Olá, turma! Olá, pessoal! Olá, alunos! A todos vocês, uma ótima noite! Quem vos fala aqui é o Carlos. Pessoal, fazendo esse vídeo aqui rapidinho, para mais uma análise de mercado, para que o pregão de amanhã, dia 22, você possa ter uma visão do que o preço possa fazer no dia de amanhã. Que você não venha ficar aí perdido, sem saber qual a decisão tomar na hora que o mercado abrir. Beleza? Então, como de costume, dá aquela moral no like, se inscreva no canal e vamos juntos aí rumo à consistência. Lembrando a vocês que na descrição desse vídeo, pessoal, existem meus links onde você me encontra no grupo aberto do Telegram, grupo do WhatsApp, aqui no YouTube e também tem o nosso Instagram, onde você pode nos acompanhar. Beleza? Agora, se você quiser operar junto comigo todos os dias, aí é só na sala VIP, onde eu cobro um valor, para que você possa aprender o meu operacional na primeira aula, simples e objetivo, tá, pessoal? E onde você aí vai virar a chave e vai ter consistência operando todos os dias junto comigo. Em vez de você ficar aí colocando margem e dinheiro para perder, você investe uma vez só, tá, este valor, e você vai adquirir o conhecimento que ninguém te toma e ninguém te tira. E com conhecimento você consegue aí extrair todos os dias do mercado a sua meta, o seu objetivo. Beleza? Como eu sempre digo, posso ajudar qualquer pessoa aí, tanto do zero, ou até você iniciante, ou até mesmo você veterano que ainda não conseguiu a consistência no mercado. Beleza? Então vamos lá, gente. Estamos aí no mini índice gráfico de área. Você vê ele fazendo a correção, já chegou lá na máxima do dia, não conseguiu romper. Então ele está fazendo essa correção. É bem provável que ele venha aqui na região de 38, do quendo 36 até mais ou menos aqui no quendo 48. Você pode colocar a Fibo aqui, ó, para ter uma noção e uma base que o preço pode vir aqui no 30. E8 fazendo a correção ou no 50%. Beleza? Aqui, quando ele chegar aqui, o que ele vai dizer? Se daqui ele vai deixar esse fundo mais alto para poder romper, fazendo uma nova máxima, ou simplesmente, quando ele chegar aqui, ele pode deixar um topo mais baixo e assim continuar buscando os fundos. Beleza? Enquanto isso, a gente só aguarda este movimento de correção até o 38% ou 50% no mini índice. Aqui eu não marco nada, tá, pessoal? Somente analise o que o preço pode fazer. Vou lá agora no tempo gráfico de 2 minutos. Lembrando que estamos no mini índice. Aqui eu faço o mapeamento. Máxima eu uso essa linha verde, que é a resistência. Mínima deste gráfico, linha vermelha, que é o suporte. Esse meio aqui eu uso a amarela mais grossa, que é o 50%. Coloquei esta LT caindo aqui no mini índice e sei que o preço está na mínima, beleza? Se o preço amanhã abrir em qualquer lugar, perdendo esta mínima, aí você já sabe que é só venda, porque o preço vai procurar, então, novas regiões de fundos. E para isso, você precisa, então, analisar o passado para poder ter uma noção aí de novos fundos, beleza? De novos alvos. Agora, se o preço abrir rompendo esta LT, ele vem buscar aqui o 50%. Então, daria para você fazer uma comprinha para buscar aqui o 50%. Espera ele abrir, voltar para retestar e, assim, te dando a oportunidade de comprar até o 50%. Acima do 50% é só compra para buscar a máxima do dia, beleza? Acima do 50% é só compra para buscar a máxima. Em cima da máxima, você já sabe que ele vai buscar os próximos alvos. Aí tem que olhar para trás e ver aí onde tem topos, beleza? Então, em cima da máxima é só compra. E se ele abrir com um guepão embaixo da máxima do dia, você pode vender, porque ele vai vir buscar aqui os 50%. Beleza? Tranquilo? Até aí, beleza? E se ele abrir aqui embaixo dos 50%, embaixo dos 50%, vai dar uma vendinha para buscar aqui a mínima ou esta LT. Show? Tranquilo. Somente isso, pessoal. Não precisa incomplicar, não precisa... É enfeitar o pavão. É só análise, baseado aí no movimento do preço, porque o preço ele renova topo ou ele renova fundo, ok? Ou anda consolidado. Agora vamos para o mini dólar. Tempo gráfico diário. Você vê que o preço finalizou nos 50% da região. Fez esse doji aqui de indecisão. E o último quendo abriu aí rompendo, então, para baixo aqui este corpinho aqui desse pavio, desse doji. Então, a probabilidade que ele está aqui na região do vela 31, vela 26, região... Aqui pode ser do 61, tá? Ó. E ele finalizou aqui abaixo dos 50%. A intenção do preço, nesse momento aqui, é vir testar o fundo. Neste momento, a intenção do preço é testar este fundo aqui, do 37, depois do 34, e quem sabe do 31. Agora, se amanhã ele abre rompendo a parte de cima deste quendo 38, aí você já sabe que ele vai buscar aqui a próxima resistência, ok? Agora, se ele abre perdendo a mínima deste quendo, você sabe que ele vai buscar este fundo aqui. Beleza? Tranquilo. Aqui eu não marco nada. Vou para o gráfico de 2 minutos. E aqui eu vou fazer a minha marcação novamente. Máxima, mínima, região de 50%. Beleza? Coloquei esta LT também, caindo aqui neste momento. Aqui você vê que o preço está em cima da mínima do dia. Você pode encaixotar ele aqui para saber que nessa região aqui, ele está consolidado, ok? Probabilidade para amanhã. Não é dica de compra nem de venda, pessoal. É somente análise, é estudo. Como nós vimos no diário, se a intenção dele for ir para baixo, ele tem que abrir rompendo este caixote e esta mínimo. Beleza? Ele volta para retestar. Pronto, vai te dar a venda aqui nessa região. Você vai escolher o melhor ponto. Então, abaixo do caixote e abaixo da linha vermelha, você só espera a confirmação e vende, ok? Se o preço abre, rompendo o caixote na parte de cima, espera ele romper essa LT, voltar em cima da LT, nesta região, e aqui ele vai deixar este fundinho mais alto. Então, você pode comprar para buscar aqui este topinho aqui, este topinho da 210% ou até mesmo 50%. Beleza? Tranquilo. Se ele abre aqui embaixo do 50%, você espera ele voltar para retestar. E aqui você vai vender para buscar aqui a mínima. Beleza? Em cima do 50% é só compra. E em cima da verde é só compra. Se ele abrir em cima do 50%, espera ele romper, voltar para retestar, deixando um fundo mais alto e, ó, ou compra. E se ele abrir ao contrário, com um guepão, embaixo da máxima do dia. Você espera ele voltar para deixar aqui, ó, uma região de correção, de pullbackzinho, você vai vender para buscar o 50%. Beleza, pessoal? Isso é a nossa análise, isso é a nossa probabilidade para o pregão de amanhã, segunda-feira, dia 22 de agosto. Beleza? Tranquilo? Então, convido a você aí fazer parte aí do meu time de vencedor, você que está cansado aí de perder, você que está cansado aí de tentar de todas as formas e não consegue virar a chave, eu posso te ajudar. Prazer, sou o Carlos. Amanhã vem assim, então, um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de ganho para todos. Vamos já começar aí positivo no mercado financeiro, tanto no índice quanto no dólar. Show de bola? Não esqueça daquela moral, pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos, nos grupos que você participa e vamos para cima. Lembrando que atingindo os mil inscritos aqui no canal, a gente vai poder fazer aí a nossa primeira live para a gente poder operar aqui no canal do YouTube o dia inteirinho. Juntos, rumo à consistência. Fiquem todos com Deus.